É hoje a estreia das duas seleções na Copa do Mundo FIFA, fase de grupos. Já já ao vivo no Lusail Stadion. Vamos nessa! Imagens ao vivo aqui no Lusail Stadion, no Catar. A bola já já vai rolar. Eu sou o Gustavo Villani, temos aqui ao meu lado o comentarista Caio Ribeiro. Que dia é hoje! Estreia na fase de grupos da Copa do Mundo da FIFA, no Catar. Portugal contra o Uruguai. Villani, que prazer estar aqui com você, amigo, para acompanhar a fase de grupos da Copa do Mundo FIFA. Acho que a gente tem tudo para assistir um grande jogo hoje. Esse é o time de Portugal para hoje. Cancelo entra. Com Nuno Mendes são os laterais. William Carvalho começa com o Cumbetardo Silva. Eles jogam abertos. E tem Cristiano Ronaldo jogando com João Félix no setor ofensivo. E o Uruguai vai assim para a partida. E aí, Caioba, o que esperar hoje? Aquele time de sempre, retrancado, esperando para depois atacar? Acho que vai ser isso mesmo, Villani. Eles gostam de se defender e jogar no erro do adversário. Está no DNA dessa equipe. Hoje acho que eles vêm de novo com essa proposta. Caioba, Portugal ganhou a Liga das Nações da UEFA de 2019. Grande campanha. Grande. Deixaram para trás Itália, Suíça e Polônia. Antes de vencer a Holanda na final por 1 a 0. Darwin. Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo partiu. Está no ataque. Carrinho perigoso, sem falta na área. Defendeu. Estava esperto. Bola direto. Viaja para a área. Cortou. Pressão. Ataque. É falta. Vem perigo. Dá para mandar para o gol. Ataque. Não é. Ataque. Ataque. Pantar. Para de 떨어�is. Ataque. Para de browsers. Toma. Ataque. Verda. Luís. Ataque. Ataque. Guardar. Ei. O. rendering. Ataque. Ataque. Guardar. GOLAÇO! GOOOOOOOL! Um golaço de falta, bem cobrada, na medida Caio. Pode ter certeza que a defesa vai pensar duas vezes antes de fazer outra falta ali. Que trivela maravilhosa! É o tipo de cobrança que confunde o goleiro, porque a trajetória da bola é meio imprevisível. E como ela passa da barreira com velocidade, qualquer hesitação é suficiente para ela entrar. 1 a 0, vai recomeçar o jogo. Arbitragem da lei da vantagem, segue o jogo. Opa, falta marcada, tentou dar a vantagem, não rolou. Vai conduzindo a bola. Olha só a batida! Bloqueia, trava a bola. Tem espaço, dá para avançar. Defendeu o goleiro! Cresceu para cima e levou a melhor, foi bem demais. Boa defesa do goleiro, ela vinha de longe. Antecipou muito bem, fez o corte. Entrada com falta, o árbitro não para, dá vantagem. Atenção, boa a bola enfiada! Salva o goleiro, era perigosa! Gol, gol! Cobrou na área! Retoma! Com a bola, rascaeta. Sai pela linha de fundo, escanteio. Saiu o escanteio. Não conseguiu afastar, segue o lance. É falta e é falta dura, ele exagerou. Mostrou o amarelo. E foi bem no lance, era mesmo para cartão. Toque errado, devolve a bola. Se manda para frente, Uruguai. Quero ver o ataque. A bola sai pela linha de fundo, tiro de meta. A bola sai! O que é a bola? A bola sai! A bola sai! A bola sai! A bola sai! Suárez Bobiou perdeu Bom desarme na hora certa Afasta o perigo Continua avançando Arrisca da ponta Vem pelo meio Fica fácil para o goleiro Arrascaeta E vem o ataque do Uruguai Quero ver Trava bem a jogada A bola viaja para o Bruno Fernandes Gol De voleio Lindo chute Manda para o fundo do gol Fazer gol de voleio de perto É uma coisa Agora de longe É outro nível Que felicidade na batida E Esportes em forma 2 a 0 no placar Atenção Bola enfiada E Bruno Fernandes Gol Tá com moral Faz o segundo no jogo Tá aí a repetição Teve muita consciência O Bernardo Silva Olha que enfiada de bola E aí no mano a mano O Bruno Fernandes fez o gol Pegou na veia O primeiro tempo Avasalador Placar Placar praticamente decidido Antes do intervalo Vejam só Que chance Arrepia A chance era boa Palmas para ele Se antecipa e corta o passe Se levantar a cabeça Dá para passar Passou Passou o levo a melhor Não passa Ele corta Sobe a placa do acréscimo Mais 3 minutos Que chance É irrepreensível É irrepreensível até aqui Caio Aí o número de finalizações Dele Vilani Tá bem demais E aproveitando cada espaço Para chutar no gol Recomeça o jogo Primeira rodada da Copa do Mundo FIFA Vamos nessa Segundo tempo Eles perdem a posse Bateu e de goleio Gol Barba, cabelo e bigode na conta dele Hat-trick é dele Olha no replay Foi uma enfiada de bola excelente Com consciência E mesmo com marcação Ele conseguiu finalizar Para fazer o gol E o placar só aumenta Que isso Tá 4 a 0 Dormiu Bernardo Silva Perdeu Soares Salvou o goleiro Ficou no mano a mano Não se intimidou Que defesa Foi essa Caio Defesaça Se posicionou bem E teve ótimo tempo de reação Cobrou na área Chance desperdiçada Morreu aqui Tomou o bloco do zagueiro Interceptado Interceptado cruzamento Vamos ver de novo O gol Na tela da EA Sports Mate manda pra área Defendeu Que toque de cabeça Que defesa Caio Sensacional Porque a cabeçada Foi muito bem feita Defesa com grau de dificuldade Altíssimo William Boa bola Olha o gol Milagre Milagre pega o goleiro Do mano a mano E defendeu com muita segurança Vilani Sensacional Bernardo Silva cobrou na área Bola fácil Bola fácil para o goleiro Bruno Fernandes com ela Na ponte Salva o goleiro Vai bem Cortou o escanteio Tem pressão Ganha uma dividida no campo inimigo Olha o goleiro A queima roupa Defendeu o goleiro Caio Foi um gigante no lance Fez um milagre Para garantir o placar Bernardo Silva A parte no meio Está na área A bola fica fácil Portugal fica sem ela Dela Cruz Dela Cruz recebe Essa bola é para o Soares na área Apontou E é penalti Arbitragem não teve dúvida Partiu O Soares Para o gol Gol Ele foi firme Para a bola A pênalti no fundo do gol Vamos rever essa linda cobrança de pênalti Olha onde vai a bola Meteu lá no ângulo O jogo está parado Subiu a placa 4 a 1 No placar A bola Volta Luis Suarez Pepe Rafael Leão Bola com Bernardo Silva Bernardo Silva cruza a bola na área Afasta Zaga Tira dali Com ela João Palinha Cruzamento Para o Bruno Fernandes A bola vai para fora Sem perigo Ele toca de cabeça Apertado pela marcação É só tiro de meta Méritos da defesa Estava em cima Não deu espaço Por isso ele não conseguiu O cabeceio direito No mano a mano Para fazer Defendeu Que molezinha Cara a cara A batida Deu fraca Recuou de graça Atenção Cobrou Joga na área Veio mal Escanteio Direto para o goleirão Eles recuperam a bola Na defesa Na moral Tem a bola Núñez Valverde Com ela Olha só A batida De longe Passa Que passa Por cima Do gol Que tiro Foi esse Zagueirão Sem pai Nem mãe Afasta O perigo Que defesa Movimentação Na venda do campo Vem substituição Por aí Escanteio Cobrado Na área Cortou O cruzamento Só parcialmente Segue o lance Defesa Defesa tranquila Segura Bernardo Silva Perde A posse Da bola Foi falta Mas segue o lance Teve vantagem Corta Da ponta Pra dentro Arrisca Ele deu no gol Passou perto Demais O jogo Tá complicado Essa bola Faz falta Essa altura Caio O time Tá perdendo Mas tem que manter A tranquilidade Pra fazer os gols A perna A perna pesada Já não obedece Mais Falta um minutinho Pra acabar O tempo Regulamentar Deixa a marcação Pra trás Corta Corta A defesa Na área Tá aí O apito Final Pra comemorar A vitória Em casa Muito boa Atuação Do meio Pra frente Vilani O time conseguiu Criar e finalizar As jogadas Com eficiência Mereceu Essa vitória Criar e finalizar Criar e finalizar Criar e finalizar